Ela sempre surpreende, me enlouquece, comparece na cama Sem cobranças me ama, é amante que todo homem sou Mas minha namorada é linda, é parceira em tudo É a melhor do mundo, minha melhor amiga Sabe dos meus passos e não tem problema Ela não resolva com um abraço Eu tenho as três em você E não preciso de mais nada Amante, amiga e namorada O que mais posso querer? Se eu tenho as três em você E não preciso de mais nada Amante, amiga e namorada O que mais posso querer? Se eu tenho as três em você Senhoras e senhores Guilherme Benuto Marques e Luan Ela sempre surpreende, me enlouquece, comparece na cama Sem cobrança me ama, é amante que todo homem sonha Mas minha namorada é linda, é parceira em tudo É a melhor do mundo Minha melhor amiga Sabe dos meus passos e não tem problema que ela não resolva com abraço Eu tenho as três em você E não preciso de mais nada Amante, amiga e namorada O que mais posso querer? Se eu tenho as três em você E não preciso de mais nada Amante, amiga e namorada O que mais posso querer? Se eu tenho as três em você E não preciso de mais nada Amante, amiga e namorada O que mais posso querer? Se eu tenho as três em você Se eu tenho as três em você X e Luan Isso é um homem de sorte, é? Vamo junto Vamo junto